Baço pâncreas 10, mar de sangue, você localiza da seguinte forma, o ângulo superior e medial da patela, duas polegadas para cima, no meio deste músculo chamado vasto medial do quadríceps. Do fêmur, do quadríceps, da coxa. Então dobra um pouquinho o joelho, localiza o ângulo, dois dedos. A pessoa diz que é mais fácil fazer o seguinte, é só colocar o dedo assim, né, cobrindo o joelho. Onde cai a extremidade polegar é o ponto. Essa saliência aqui. Enquanto do outro lado, nessa saliência, fica o estômago 34. Que é um ponto de emergência do estômago para gastrite, dores, refluxo importante e também para reduzir apetite. Estão vendo essa saliência aqui do músculo? E aqui, outra saliência. São esses pontos. DP10 e 34.